Olá, nesse vídeo falaremos sobre o WebC Dashboard, que é a aplicação no qual você consegue, por análise gráfica, verificar as movimentações de sua empresa. Então, quem é o vendedor que vende mais, qual a forma de pagamento mais passada no PDV, entre outros. O Dashboard deve é mais voltado para a gerência da empresa. Sendo assim, para utilizar, será necessário fazer o download da aplicação na sua loja e também é necessário você baixar o sincronizador diretamente no portal da revenda. Vamos utilizar essa opção aqui no momento. No seu portal da revenda, você deve vir diretamente nessa aba de downloads, Vistar e você vai baixar o sincronizador. Ao clicar nesse botão, ele vai iniciar o download para você e é só aguardar. E a instalação do sincronizador é bem simples, basta você executar esse setup. Ao aparecer essa tela, basicamente você vai avançar, esse será o diretório no qual o sincronizador será instalado e basta avançar novamente e clicar nesse botão de iniciar e aguardar essa barra de carregamento. Após isso, é só você clicar no botão avançar novamente e sair. Nesse momento, o sincronizador já foi instalado e podemos minimizar nesse momento, percebendo aqui que ele já se encontra em nossa área de trabalho. Assim que você iniciar o Windows, o sincronizador já inicia também o seu procedimento de operação. E para executar, o primeiro passo é você clicar com o botão direito e aguardar que ele vai ser inicializado. Após aguardar alguns segundos, podemos conferir o sincronizador nessa setinha perto da hora e aqui diretamente. Temos aqui o UFC sincronizador. Então, no botão direito, você vai clicar nesse botão abrir e nesse momento será necessário inserir o token de configuração. Para isso, esse token será gerado no portal da revenda e você apenas vai colar ele aqui diretamente e clicar nesse botão salvar. Ao clicar no botão salvar, você deve aguardar 15 minutos para começar ou abrir o aplicativo no seu celular ou então você abrir no navegador o UFC Dashboard. Fica a seu critério utilizar essa opção. Nesse momento, já podemos abrir a nossa aplicação. Então, vou clicar no botão abrir e vou inserir as minhas credenciais. Lembrando, você deve aguardar no mínimo 15 minutos para iniciar o sincronismo de dados. Nesse momento, vou inserir as minhas credenciais. Essas credenciais você vai criar diretamente no portal da revenda. Feito isso, posso clicar no botão entrar e basta aguardar nesse momento. Vou selecionar a minha empresa, lembrando que você pode acompanhar mais de uma empresa nesse momento. Ao selecionar a sua empresa, agora você já tem os relatórios. Basta você selecionar o seu período de filtro. Por exemplo, eu vou clicar na primeira data e selecionar um período bem antigo aqui, por exemplo, no mês de janeiro. Do dia 1º de janeiro até hoje. Vou clicar no botão pesquisar e tenho as minhas informações nesse momento no aplicativo Android. Basta eu ir rolando para baixo que eu já consigo acompanhar os gráficos nesse momento. São vários tipos de gráficos e cada um você ainda consegue personalizar. Tem top 5, top 15 e você consegue modificar tudo isso. Também tem outras opções, você consegue mudar o tipo de visualização, por exemplo. É só que você clicar nesse botãozinho aqui. Outra opção bem válida ao utilizar o UFC Dashboard, pensando que você está em outro estado, outra cidade fazendo compras. Você pode vir aqui nessa aba, nas três barrinhas do lado superior esquerdo, que você vai verificar que você tem um menu de estoque. Nesse menu de estoque, você consegue verificar o estoque dos seus produtos. Ou seja, você consegue acompanhar o seu estoque em tempo real, basicamente, e fazer compras. Sendo assim que você não vai errar na quantidade de compras desse momento. Nessa versão que eu estou, o PDV ainda está sob desenvolvimento. E caso você queira, você consegue modificar a sua empresa. Basta clicar naquele botão dos prédios do lado superior direito. E você pode escolher a sua empresa novamente. Lembrando que o Dashboard, ele também possui uma versão web, no qual você consegue abrir no navegador do seu celular e do seu computador também. Basta você fazer o mesmo login e clicar nesse botão de entrar. Nesse momento, você vai selecionar a sua empresa também. E é a mesma aplicação, só muda que na tela do computador fica bem melhor. Vou até selecionar o mesmo período nesse momento, no caso, 1º de janeiro até a data de hoje. Nesse momento, já carregou todos os gráficos novamente. E fica a seu critério qual o meio que você vai utilizar. Sendo também que o sistema possui o próprio Dashboard. E esse foi o seu vídeo sobre o UFC Dashboard. Muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí